Eu abri a Bíblia Sagrada com os irmãos hoje no Evangelho segundo escreveu São Mateus. O capítulo 11 do Evangelho de São Mateus é um daqueles capítulos que raramente alguém vai pregar nele. Pergunte por quê? Só fala se todo mundo perguntar. Porque não é um capítulo de vitória. É um daqueles capítulos que a gente lê em dó menor. É um capítulo de angústia. É um capítulo onde, segundo a Bíblia Sagrada, nas palavras de Jesus, o maior homem nascido de mulher vai passar por uma prova tão grande, mas tão grande, que vai simplesmente destruir a fé dele. Vai acabar com a fé dele. E por isso esse texto, ele é tão perigoso e raramente alguém prega nele. Porque ao invés de jogar fé, a gente acaba levando o povo a ter uma espécie de depressão profunda. Mas, eu quero caminhar com vocês aqui. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, esse grande herói da Bíblia Sagrada, a voz do que clama no deserto, o profeta que quebra o silêncio de Deus depois de 400 anos que Deus ficou sem falar com a raça humana. Porque entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós temos 400 anos, chamado de período interbíblico. É um período em que Deus ficou sem falar com o homem. Anjos não vieram à terra. Aquela nuvem, a tal da Shekinah, desapareceu da terra. Aquele anjo especial, chamado anjo do Senhor, que era o próprio Deus metamorfoseado em forma de anjo, desapareceu da terra. Profetas desapareceram da terra. Então, parece que Deus havia abandonado a raça humana, querido Val. E por isso, quando aparece esse profeta no Novo Testamento, ele vem como uma chuva torrencial em uma terra que está extremamente seca. Ele aparece como a voz daquele que vai ser o porta-voz das coisas boas de Deus. Por isso, esse homem é chamado também de um homem que entre os nascidos de mulher não tinha ninguém como ele. O nome dele é João o Batista. Qual o nome dele? Não é João o Batista. É João o Batista. Senão fica parecendo que Batista é sobrenome dele. E não era sobrenome dele. Era função dele. O apelido que deram a ele. Porque a escola apostólica de João, ela vai ter cerca de 200 discípulos. E esses 200 discípulos vão batizar mais à frente cerca de 5 mil pessoas por dia. Por isso o apelido João o Batista. João o Batizador. Quem entendeu até aqui, diga amém. No capítulo 11, esse homem, esse poderoso homem, esse apóstolo, esse profeta, que vai aparecer do nada, do meio do deserto, ele vai ser preso. Vai ser lançado em uma masmorra. Não era uma prisão no centro da cidade. Era uma masmorra. Ficava no subsola dos palácios. E lá não entrava a luz solar e também o lugar como era feito abaixo da terra. Havia os lençóis freáticos de água deixavam aqueles ambientes todos úmidos. E a maioria das pessoas que ficavam dentro dessas prisões terminavam com um problema muito grande no pulmão. E assim era a tortura reservada para ele. Por isso que eu disse que é um capítulo que a gente não gosta de pregar nele. Porque nós temos aqui um homem que fez tantos feitos e ele está aprisionado. Mas antes de falar da parte triste, deixa eu ver se consigo alegrar a igreja aqui, Charles. Pense num homem que não nasceu por vontade divina. Nasceu por vontade, ou melhor, que não nasceu por vontade humana. Nasceu por vontade divina. É esse João o Batista. Pergunte por quê? Porque a mãe dele é estéreo. Não podia dar à luz. E chegou o tempo em que Deus queria que ele nascesse. E como Deus queria que ele nascesse, o próprio Senhor foi falar com o pai do garoto. E disse, olha, a sua esposa vai dar à luz a um filho, tá bom? O pai ficou todo feliz. E o Senhor disse pra ele, não é pra contar pra ninguém. E como ele tinha a língua maior do que a gravata dos pastores mais antigos, Deus sabia que ele ia contar. Então o Senhor disse assim, eu vou te contar um segredo, porque eu vou te deixar mudo de qualquer jeito. Esse menino, embora seja seu filho biológico, eu darei o nome a ele. Não vai ser você nem a sua mulher. Eu colocarei o nome dele. E o nome dele será João. Então pense numa criança que vai nascer por vontade divina, e o próprio Deus vai colocar o nome nessa criança. A mãe dele engravida, e ela está lá com a sua barriga já no sexto mês de gravidez, e ela recebe a visita de uma prima. A prima dela vai se tornar muito famosa daqui a pouco. A prima dela está desposada por um certo José, um velhão já, mas a prima dela é jovenzinha, que também estava grávida, só que estava com três meses antes da prima que ela vai visitar. Então essa Maria, quando chega na casa da sua prima Isabel, faz aquilo que as mulheres fazem, dão um abraço e três beijinhos. E quando elas dão um abraço e três beijinhos, a barriga de Maria encosta na barriga de Isabel. E acontece um fenômeno. A Bíblia diz que o bebê que estava dentro da barriga de Isabel, ele fica cheio do Espírito Santo. Não vou falar de novo porque você não entendeu. O bebê que estava dentro da barriga, ele fica cheio do Espírito Santo, e ele salta dentro da barriga da mãe. E eu pensava que eu era pentecostal ainda. Como eu prego há mais de 30 anos, eu me lembro que uma vez eu estava num culto, e eu vi uma criança de três anos profetizar. Eu falei, essa criança ganhou de mim, porque eu fiquei cheio do Espírito Santo com 13 para 14. Ela com três anos já era cheia do Espírito Santo. Aí eu leio a Bíblia e encontro um bebê que não nasceu ainda. Está na barriga da mãe dele. Ele tem seis meses de vida e ele já fica cheio do Espírito Santo. É por isso que nós somos contra o aborto. É por isso que nós não aceitamos que um bebê seja assassinado dentro do ventre da mãe, porque possa ser que ele será no futuro a boca de Deus falando com os homens. Então ele é escolhido por Deus, ele fica cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe. E essa criança vai nascer. Logo depois, nasce o seu primo, que vai se tornar o homem mais famoso do mundo, o nome mais lindo que já existiu nessa terra. O primo dele é Exua, que nós conhecemos como Jesus. E só para os desavisados, ele está aqui dentro nessa noite. De repente, todos nós conhecemos a história que antecede o nascimento desse menino chamado Jesus, quando reis saíram do Oriente Médio e em busca de uma revelação, porque uma estrela cortava o céu. E eles vão seguindo a estrela. E a estrela, de repente, para sobre uma cidadezinha chamada Belém. E é lá nessa Belém que vai nascer o nosso Salvador. Então esses reis, antes de encontrarem o menino, eles vão pedir autorização para Herodes, porque eles eram estrangeiros e tinham que pedir autorização ao rei. E quando vão pedir autorização ao rei, comentam com ele o que vão fazer ali. Viemos de longe para adorar o menino rei que vai nascer aqui. Herodes ficou apavorado, ficou com medo do seu rei não ser dividido. E disse àqueles homens, quando vocês encontrarem o menino, voltem aqui e me contem, porque eu também quero ir adorar essa criança. Quando esses três homens encontraram o bebezinho Jesus, receberam por revelação divina que eles não deveriam voltar a Herodes, porque Herodes estava enciumado. Passou o tempo. Dois anos depois, um dia o Herodes está sentado no trono e Satanás vai no ouvido dele e faz ele lembrar da história. E Herodes pergunta, o que foi feito daqueles três homens que vieram visitar? Não voltaram aqui? E alguém disse, não voltou. E eles, será que encontraram esse menino rei? E alguém diz, há histórias pela cidade de que eles levaram ouro, incenso e mirra para uma criança que nasceu dentro de um estábulo. Herodes, possesso por demônios, manda matar todos os meninos de dois anos para baixo. Nesses, de dois anos para baixo, estão incluídos Jesus Cristo e João o Batista. João o Batista só não morre, porque a mãe dele e o pai dele tinham parentes que eram beduínos, que eram aqueles que moravam no meio do deserto. Então, ao saber que Herodes vai começar o massacre dos infantes, envia um menino para morar no meio do deserto, para morar no alto daquelas montanhas, quem já foi em Israel sabe do que eu estou falando, no meio do nada, perto de lugar nenhum, onde o sol chega a 55 graus na sombra, às duas horas da tarde, e de madrugada, lá pelas duas, três da manhã, vai abaixo de zero a temperatura. É lá que esse menino vai ser criado. E quando ele é entregue na mão desses beduínos, a mãe só dá um recado para eles, esse menino não pode comer qualquer coisa. Essa criança tem uma dieta que não foi dada por homens, foi dada pelo próprio Deus. Esse menino só pode comer gafanhoto e mel silvestre. E a primeira vez que eu fui em Israel, besta de tudo, brasileiro, cheguei numa feira e disse, vocês têm uma fruta chamada gafanhoto? Mas riram tanto de mim. Porque eu aprendi que o fruto, que ele comeu, é uma fruta chamada gafanhoto. E lá eu descobri que não era fruta porcaria nenhuma. Era aquele bicho mesmo. Só que o gafanhoto de lá, ele chega em fase adulta a ser do tamanho da palma da mão de um homem, maduro. Beste no tamanho de um bicho. A carne é horrível, tem proteína, mas o gosto é horrível. Por isso o mel, para aplacar o gosto amargo daquele bicho. É assim que ele vai crescer. Como ele foi escolhido por Deus no ventre de sua mãe, ele não é só um homem, ele é um homem chamado de Nazireu. Diga comigo Nazireu. Pergunte para mim o que é isso, pastor. Alguém escolhido no ventre da mãe para uma missão específica. A Bíblia é sagrada inteira, só tem três Nazireus. Começa um no Velho Testamento, chamado Sansão. No Novo Testamento temos João Batista e Jesus chamado o Cristo. Esses três homens eram Nazireus. Por isso nenhum deles cortava o cabelo. Por isso nenhum deles passava navalha sobre a sua barba. Por isso nenhum deles deveria beber bebida forte. Só o Sansão que não respeitava isso. Pense num homem que bebia até em tornar o caldo. Quando ele estava lá na cidade de Gaza, bebeu tanto que desmaiou de tão bêbado que estava. E eu dou risada, Charles, quando eu vejo os filmes e eles mostram um Sansão que parece o Arnold Schwarzenegger. Dois metros de altura, peito viril, másculo. Nada disso. A força de Sansão não estava nos bíceps dele. Pelo que eu entendo, Sansão devia ser barrigudo. Porque todo cachaceiro é barrigudo. E ele era cachaceiro. A força dele não estava nos músculos. A força dele estava quando o Espírito Santo descia sobre ele. E usava ele para uma obra gigantesca. Mais ou menos, como eu penso que Deus pode fazer essa noite aqui. Descer sobre você e te levantar para uma obra especial. Quem acredita nisso pode dar mais um glória a Deus? Então ele tem uma comida diferente. Só que João Batista também tem uma outra coisa. Que só ele e na Bíblia Sagrada inteira, de Gênesis a Apocalipse, mais um homem tinha. Pergunte o quê? Deus não foi só o mestre cuca dele. Deus não preparou só a comida para ele. Deus também foi uma espécie de alfaiate. Deus desenhou a roupa de João Batista. João Batista não usava a roupa feita de pano. O Senhor foi quem desenhou a roupa dele. Ele usava a roupa feita do pelo do camelo. E quando eu era jovenzinho, eu pregava que a roupa dele era da pele do camelo. Aí até que alguém falou assim, impossível. Porque a pele do camelo no sol, ela vai secando, vai esturrindo e mata a pessoa apertada. Então não era da pele, era do pelo do camelo. E na Bíblia Sagrada só tem mais um homem que usava uma roupa assim. E antes de falar o nome dele, eu vou desenhar a história. Depois você vai lembrar. É no Velho Testamento. Tem um rei que está morrendo. Esse rei chamou os adoradores de Baal. E diz para eles, subam até Baal e perguntem se eu vou viver ou se eu vou morrer. O templo de Baal ficava no meio das montanhas no deserto. Dava 30 dias da cidade até o templo. Os homens saíram de manhã. No finalzinho da tarde, os homens voltaram para dentro da casa do rei. Entraram no quarto. O rei apavorou e disse, mas já chegaram. Nós nem fomos. E por que vocês estão fazendo aqui? É porque no meio do caminho encontramos um homem. E daí, esse homem parou a gente e disse assim. Porventura não há Deus em Israel para que o rei o procure? Como o rei mandou vocês procurarem a Baal? Voltem e digam ao rei. Do leito em que ele subiu, ele não descerá. Certamente morrerá. O rei sentou na cama, olhou para eles e fez a pergunta que qualquer um faria. Qual é o nome desse homem? E os mensageiros disseram. A gente ficou com tanto medo dele que nós não sabemos o nome dele. Aí o rei fez uma segunda pergunta. Qual era a roupa que ele estava usando? Aí os homens disseram. A roupa a gente sabe. Porque só um louco usa uma roupa daquela no meio do deserto. Ele não usa roupa feita de pano. Ele usa uma roupa feita do pelo do camelo. O rei deitou na cama e disse. Chame o padre para dar extremunção. Já prepara o caixão. Por quem é o rei? Só tem um homem em Israel que usa essa roupa. O apelido dele é O Fantasma. Vocês sabiam disso? Pergunte por quê? Porque um dia quando esse mesmo homem fez uma oração e o céu se fechou por três anos e meio sem chover. Quando esse mesmo homem foi orar para a chuva vir. Ele pediu para o assessor dele. Olha no alto da montanha e vê o que tem no céu. O assessor dele voltou e diz. O céu está limpo. Volta de novo. Duas, três, seis vezes. E não tinha nada. Na sétima vez vem o assessor dele dizendo. Eis que eu vi uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Aí o fantasma diz. Fala para o rei aparelhar o carro e correr. Porque vem uma tempestade aí. O rei conhecendo esse homem. Sabia que tudo que ele falava se cumpria. O rei em uma carruagem real. Puxada por pelo menos quatro cavalos árabes. Que corriam numa violência terrível. O rei sai da montanha e corre para o seu palácio. Aí a Bíblia diz que quando o rei entrava na cidade. Quem é que está encostado na porta da cidade? O fantasma. O profeta. O profeta veio a pé. E chegou primeiro do que o rei. Como isso? Vamos entender quando alguém procura ele para perseguir. Para prender. O rei mandou prender esse homem. Mandou cinquenta soldados e um capitão. O capitão chegou diante desse fantasma e disse. Homem de Deus. Desce tu conosco agora. E ele gritou. Seu homem de Deus cai a fogo sobre ti. E sobre os seus cinquenta soldados. E cinquenta e um homens viraram churrasquinho de gato. Como eles não voltaram. O rei mandou mais cinquenta homens e um capitão. Esse foi arrogante e disse. Desce conosco homem de Deus. Ele disse. Eu sou homem de Deus. Cai a fogo e consuma você e os seus cinquenta soldados. Aí o rei mandou outra tropa. Aí o capitão chegou e se ajoelhou e disse. Ó homem de Deus. Para que não morra a mim e os meus. Por favor. Venha conosco a cidade. O rei está te chamando. Por causa da humildade. O fantasma levantou e disse. Podem ir que eu encontro vocês. Aí o homem disse. Há de ser que o senhor não fique bravo conosco. Mas todo mundo sabe. Que o senhor não é dono de si. Porque quando dizem que o senhor está aqui. Vem o seu senhor do céu. E te tira daqui. E te coloca ali. E se o senhor não aparecer lá. Vou morrer eu e minha família. Aí o fantasma caminhou ao lado deles. O rei está deitado na cama e disse. Só tem um homem. Que tem esse poder. O seu nome é Elias. O tesbita. O homem. O profeta do fogo. Então vejam só. Somente dois homens na Bíblia. Usam esse tipo de roupa feita de pelo do camelo. Elias. Que é o maior profeta do Velho Testamento. E João Batista. O profeta do Novo Testamento. Quem entendeu até aqui. Diga. Eu entendi pastor. Chegado o tempo dele abrir o caminho para Jesus entrar. Lá vem aquele profeta entrando dentro da cidade. Mas eu quero desenhar ele para você. Imagina alguém que tem o cabelo todo encaracolado. Grande. E meio endurecido por causa da poeira e do sol. Tem a barba sem fazer. Ao invés de usar roupa de pano. Ele está usando uma roupa feita de pelo de animal. Como só come mel silvestre e gafanhoto. É magricelo. Quero que você imagine essa criatura andando. É ou não é um homem das cavernas? É um Neandertal. Ele tem a aparência de louco. E quando esse louco entra dentro de Jerusalém. As pessoas começam a olhar pela aparência. Pela roupa. Pelo cabelo. Porque ele não pode cortar o cabelo. Não pode cortar a barba. E ainda usa roupa feita do pelo de animal. Ele entra dentro da cidade. E começa a pregar. Pense num pregador macio. Com uma pregação doce. Igual aquelas que você anda ouvindo por aí. Não importa se você é vesgo. Você pode muito se parecer com Brad Pitt. Se entregar a sua vida para Jesus. Não era nada disso. Ele entrou na cidade gritando. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. As pessoas olhavam. Que reino é esse? Ele dizia. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E com essa pregação violenta. As pessoas começaram a correr atrás dele. Porque as pessoas sabiam que há muito tempo Deus não falava. E se ele pegava pesado e batia. Era para se cumprir a palavra. Que Deus bate e açoita. Aqueles a quem ele ama. Se você estiver numa igreja. O pregador ficar extremamente bravo. E começar a puxar a sua orelha. Não chame ele de maluco. E de desequilibrado. E nem de pregador medieval. Inclina a sua cabeça e comece a dizer. Obrigado Senhor. Porque o Senhor ainda fala. Principalmente se doer. Se ficar desconfortável. É porque Deus além de falar. Ainda te ama. Dura essas pessoas que escutam o pregador. A pregação entra por aqui. Sai por aqui. E a pessoa nem se movimenta no culto. Fica o culto inteiro olhando o pregador. Com essa cara feia aí. Parece que foi batizado num pote de vinagre. Passa a reunião inteira. Sendo pentecostal. Mas com a boca travada. Segura aí. Boca de aço. Língua de ferro. Queixo de concreto. Vem pra uma reunião e diz que é sensível. Mas os olhos ficam secos. Parecendo o olho de sapo que morreu no dia de enchente. Por isso que Deus às vezes tira um chicote. E fala pro pregador. Prega. E o pregador prega com vontade. Se isso acontecer. Ao invés de ficar triste. Falar eu vou sair da igreja. Erga a mão pro céu e diz. Jesus ainda ama a sua igreja. E ele ainda fala conosco. Posso ouvir um glória a Deus por esta palavra? Maravilha. Esse. É o profeta. João Batista. Não bastasse ele pregar pras multidões. As pessoas gostavam de ouvi-lo. Mesmo sendo um homem tão insensível. Pra alguns. Não tinha gentileza nele. Conta a história que um dia. O rei Herodes. Herodes inventou essa história de governo populista. Foi Herodes que inventou essa história do governante. Ao invés de falar só com o alto clero da sua cidade. Com os nobres. Resolve conversar com a plebe. Herodes mandou construir na frente do palácio dele uma antessala. E todas as quartas-feiras. Às duas horas da tarde. A tradição diz que ele abria a porta dessa antessala. Pra receber os pobres. Que precisavam de algum tipo de benefício. E as pessoas faziam fila. Pra estar ao lado de Herodes. Herodes se arrumava. Porque ele era muito narcisista. Perguntava pras pessoas se ele estava bem. Porque ele tinha que aparecer pra aqueles homens. Não um homem. Mas um Deus. E as pessoas na fila. Quando chegava a vez delas. Herodes dizia assim. O que a senhora precisa? E a mulher dizia. Tá faltando água lá no meu bairro. E Herodes batia suas mãos. Dizia. Cadê o nosso engenheiro aqui chefe? Eu quero que construa um aqueduto. E leve água pra este bairro. E as pessoas gritavam. Não é voz de homem. É voz de Deus. E ficavam todos felizes. Isso encheu o ego de Herodes. Outro dia. Ele perguntava pra alguém. O que o senhor precisa? Olha. Eu preciso que lá no nosso bairro. Construa uma escola. Porque nossos filhos não sabem ler nem escrever. E Herodes perguntava. Cadê o secretário de educação? Construam lá uma escola rabínica. E o povo gritava. Não é voz de homem. É voz de Deus. Até que um belo dia naquela fila. Cheio de homens e mulheres normais. Com roupa de pano. Aparece um magrelo. Cabelo desgrenhado. Barba comprida. Roupa feita do pelo de camelo. As pessoas olham pra ele. E acham. O que João tá fazendo aqui? Herodes ainda não conhecia. E nem a sua fama. E quando Herodes vai atender João. O que é que o senhor precisa, cidadão? João diz. Não sou eu que preciso. É Israel que precisa. Israel precisa que você coloque a sua vida no altar. Porque essa mulher que está do seu lado. Não é sua mulher. É mulher do seu irmão. E você dorme com ela. E João conta o pecado do rei. O rei deveria ter mandado matar João. E ele até tentou. Mas quando João apresentou a verdade. As pessoas começaram a gritar. Caiu um temor sobre Herodes. Os soldados não conseguiram tocar no batista. Herodes saiu correndo do trono. E entrou pra dentro do seu palácio. Não conversou com mais ninguém. Não dormiu mais depois disso. Na quarta-feira seguinte. Antes dele entrar na sala. Ele pergunta. O homem tá aí? O magrelo tá aí? Não rei. Nós já colocamos soldados. Ele não entra mais no palácio. Diz a tradição que Herodes então manda abrir as portas. As pessoas fazem fila. Só que a porta dele dava lá pro meio da rua. E lá no meio da rua. Aleluia. Ele só vê um homem gesticulando e pulando. E chama atenção. E as pessoas dizem. O que aquele homem tá dizendo? E a boca miúda vai vindo. Um falando pro outro. Até que aqui dentro todo mundo começa a dizer. Herodes. O homem lá na rua tá dizendo. Que você é um adúltero. Que Herodias não é sua mulher. Ela é a mulher do seu irmão. Acabou. A paz de Herodes. Ao ponto de Herodes proibir a entrada desse homem em Jerusalém. Na próxima quarta-feira ele pergunta. Tem certeza que o homem não tá na cidade? Rei. Colocamos guarda pra todos os lados. Ele sumiu. Ele não está mais na cidade. Então abra a porta. Do meu palácio. Quando abre a porta do palácio. Não entra uma alma. A tradição diz que Herodes chamou os seus asséclas. E disse. Cadê o povo? E alguém diz pra ele. Rei. O povo tá ali. Ali aonde? Ah. Numa igreja que abriram ali. E abriram igreja aonde? Lá na beira do Rio Jordão. E quem é o pastor? É o Batista que tá lá. E por que que o povo tá lá? O senhor fechou a porta pra ele. O profeta não vem aqui. O povo vai atrás do profeta. Lá na beira do rio. Tá pegando aí o que Deus tá falando com você ou não? Se os homens fecharem uma porta pra você. Deus abrirá dez outras portas. Mas o povo sempre irá atrás do profeta. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Esse é o João Batista. Esse é o homem que está lá batizando cinco mil pessoas por dia. E o povo amava assistir o batismo dele. Pergunte por quê? As empregadas faziam questão de levar as patroas. Os empregados chamavam os seus fazendeiros. Vamos lá conhecer o meu pastor. Porque, nossa, como Deus usa ele. E como havia um tempo de sequidão. Todo mundo queria ver Deus usar. Aí quando o João começava a pregar. Apontava o dedo pra aquelas mulheres ricas. Pros homenzinhos. Dizia assim. Raça de víboras. As empregadas diziam. Fala, Deus. O povo gosta do mal feito. Ela não tem coragem de falar pra patroa. Mas o pastor dela tem. E João dizia. Raça de víboras. O povo dizia. Dá-lhe, João. E todo mundo pra ele era cobra. Víbora é uma cobra. Amém? Vamos imaginar o batismo? João dizendo. Vem cá, sua caninana. Tibum, vai embora. E o povo. Isso, João. E essa cobra? Essa aqui é uma cascavel. Tibum, vai embora. E essa outra? Essa aqui é uma urutu cruzeiro. Tibum, vai embora. E o povo gritava. Esse é o nosso pastor. Até que um dia. João estendeu a mão pra chamar mais uma cobra. E a boca dele travou. E o povo disse. João, que cobra é essa? Ele disse. Não é cobra. Eis ali. O Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Eis ali. O Cordeiro de Deus. Que vem nos salvar. E a Bíblia diz que João saiu das águas. E foi até a ribanceira do rio. Pra receber Jesus. E por onde ele passava as pessoas diziam. Que homem é esse? Que até João respeita. João escutou. E pela primeira vez ele mudou o sermão dele. Agora o batista vai ficar pentecostal. Porque ele vai dizer. Eu, na verdade, vos batizo com água pra arrependimento. Esse homem que vem aí. Eu não sou apto nem pra desatar as alpacas dos seus pés. Como eu disse. Eu vos batizo com água pra arrependimento. Mas ele. Ele vos batizará. Com o Espírito Santo. E com fogo. Pois bem. Essa é a história. Por causa dessas singularidades. Esse é o maior homem. Nascido entre mulheres. Razões. Primeiro. Deus escolheu ele. Segundo. Deus o fez nascer. Terceiro. Deus deu nome a ele. Quarto. Deus escolheu a dieta dele. Quinto. Deus o vestiu. Sexto. Deus o escondeu no deserto. Sétimo. Deus o trouxe para pregar. Oito. Deus deu a ele autoridade sobre os homens e até sobre os soldados. Nove. Deus deu a ele autoridade para colocar o dedo no nariz do homem mais importante do seu povo, do seu tempo. Dez. Deus deu a ele o poder de convencer as multidões a se arrepender dos seus pecados. Isso é ou não é razão suficiente para ele ser chamado do maior homem nascido entre mulheres? Sim ou não? Então, uma salva de palmas para o nosso irmão João Batista. Pois bem. Um belo dia, João está deitado lá no deserto, debaixo de uma tenda. Ele deve ter sentido a terra tremer, porque quando os soldados vêm, eles vêm marchando. E quando ele sai da tenda, ele olha guardas pretorianos. Não um, não dois. Um secto de guardas. Esses guardas estão com medo, porque sabem que João não é normal. As histórias é que, como ele é um profeta de fogo, igual Elias, por causa da roupa, eles têm medo dele orar e cair fogo. Mas esses soldados não têm outra opção. Se não obedecem em Herodes, morrem pela espada de Herodes. Então, eles têm uma chance de falar com o Batista. E quando eles chegam para falar com o Batista, do nada a coragem deles aumenta. Até que um soldado põe a mão no Batista. E quando põe a mão no Batista, todo mundo espera que aquele soldado fosse fulminado. E não acontece nada com o soldado. Alguém amarra as mãos de João. E não acontece nada com quem amarra as mãos de João. Alguém está em cima de um cavalo e começa a arrastar João. E o cavalo continua normal. E de repente, os soldados estão conversando. Por que nós tínhamos medo dele? O que aconteceu? Porque da outra vez que nós o vimos, nós tínhamos medo dele, porque a multidão respeitava esse homem. Mas agora, ele parece só mais um. Isso é a mente dos soldados. Você pode conseguir tentar imaginar o que passa na mente de João? Deus tem um propósito nisso. Se ele deixou me prender, é porque ele tem um propósito dentro daquela prisão. Vai acontecer um reboliço lá. Vai haver um avivamento. O senhor vai me usar para salvar a casa de Herodes inteira. Porque a gente só pensa, up, para cima. Levam ele para a prisão. E quando a prisão abre, quando abre uma daquelas celas, lá dentro estão bandidos, estupradores. Lá dentro estão ladrões. A pior raça da sociedade está lá dentro. E quando esse homem entra dentro da cela, todos os soldados, todos os presos, devem ter encostado na parede. Porque a roupa dele o denunciava. É a roupa do pelo do camelo. É o homem magrelo, cabelo comprido. É o profeta. E ninguém tem mais medo de profeta do que pecadores com P maiúsculo. Os presos estão vendo um homem de Deus entrar dentro da prisão. Dizem, ele se orar, vai cair fogo e vai matar a gente. As pessoas respeitam ele. João entra de peito estufado. Ele olha para a prisão e diz, Deus tem algo comigo aqui dentro. As pessoas nem cumprimentam ele. Por algumas horas, ficam só olhando. A respiração deles está ofegante. E esse João senta num canto. E ele espera que um anjo venha visitá-lo. Ele espera um milagre extraordinário. Ele espera uma nuvem. Ele espera sei lá o quê. Porque é isso que acontece quando nós somos testados. Nós queremos que Deus interfira e acabe com o nosso sofrimento. Só que vira o dia e nada acontece. Então João usa as armas do crente. Creio eu que ele jejuou, Charles. O primeiro dia. O jejum vai fazer Deus descer aqui e me livrar. Todo mundo come, mesmo que lavagem. Porque é isso que presos naquela época comiam. João não come nada. Segundo dia de jejum. João também não come nada. Terceiro dia de jejum. João não come nada. E de repente, João começa a sentir as necessidades de um ser humano normal. João precisa fazer xixi. João precisa aliviar o seu ventre. E o profeta do Deus vivo. Agora tem que fazer as necessidades perto de outro preso. E os presos começam a dizer um para o outro. Ele é de carne e osso. Ele não é nada daquilo que as pessoas falavam. O próprio João começa a duvidar de si. Trinta dias presos. Quantos dias, igreja? Não me ouviu? Trinta dias presos atrás do cárcere foi o suficiente para o maior homem nascido de mulher. Falaram a seguinte sentença quando alguém vem visitá-lo. E vem dois discípulos visitá-lo. Quantos discípulos? Quantos ele tinha? Você se lembra? Duzentos. Não era para estar os duzentos discípulos ali protestando, fazendo um jejum, uma vigília na porta do palácio para o seu chefe sair. Cadê os outros cento e noventa e oito? Enquanto João era o cara, enquanto João era respeitado, enquanto João fazia sinais do seu jeito, todos estavam atrás dele. Bastou trinta dias de humilhação. Trinta dias de perseguição. Para ninguém mais querer falar que era sequer amigo dele. Dos duzentos, sobrou dois. Aquilo que você falou, Marcos, Roberto. Não enche uma mão na hora da dor. Quando esses dois discípulos que sobraram, fiéis, chegam diante de João. João devia estar sentado, levantou, veio aqui na grade. Os dois amigos estão aqui do lado de fora e ele do lado de dentro. Eu imagino o João agarrando aqui a canaleta e ele se perguntando, está tudo bem, João? E João dizendo assim, gente, sem conversa. Lembram aquele homem que eu batizei? Você batizou muito? Não, não. Teve um. O outro estava louco. No dia que eu batizei ele, o céu abriu. Desceu sobre ele. O Espírito Santo em forma de uma pombinha. Vocês viram isso? Vimos, nós estávamos lá. Só eu ouvi uma voz lá do céu que gritou, Eis aí o meu filho amado, em quem me comprasse. Não, João, nós também escutamos. Pois bem, procurem esse homem. Porque ele vai ajudar a tirar você daqui. Não. Procurem ele e façam uma pergunta. Qual pergunta? Perguntem a ele se ele é o Messias. Ou se existe outro. Porque eu já não acredito em mais nada. João. O maior homem nascido entre mulheres. Bastou 30 dias de luta e violência. Ele desacreditou que Jesus era Jesus. Ai, meu Deus. Beto, mude a música. Às vezes esperamos que o nosso irmão seja um super-homem. Uma mulher maravilha. Esperamos que o nosso líder, o nosso referencial, o cantor, o pregador, o quarto membro da trindade, seja ele quem for. Acreditamos mesmo que eles são invioláveis. Que eles são invencíveis. Como diz o meu presidente maluco, que eles são imorríveis. E quando acontece alguma coisa que sai da normalidade, todos nós nos escandalizamos. Lembro-me como se fosse hoje, quando Jimmy Swaggart, o maior evangelista de quando eu era criança. Quando aconteceu um pequeno problema com ele, igrejas fecharam. Igrejas inteiras. Porque estavam inserçadas em um homem e não no Deus daquele homem. As pessoas achavam que ele jamais os trairia ou cometeria algum tipo de erro ou passaria por algum tipo de violência. Eu fiquei sabendo que o pastor que foi missionário e que fundou essas 42 igrejas foi embora de Covid. Mas eu sei que vocês tem inúmeros testemunhos de pessoas por quem ele orou um dia e Jesus curou. Sim ou não? Aí eu faço essa pergunta pra vocês. E quando a gente ora e Deus não responde? Seria a maneira de Deus os punir? Ou seria a maneira de Deus dizer assim? Eu não sou obrigado a fazer o que vocês querem. Seria talvez a maneira de Deus dizer assim pra nós. Você me serve por quê? Por aquilo que eu tenho pra dar? Ou você me serve por aquilo que eu já te dei? Porque se você veio aqui em busca apenas de um Cristo que parece o gênio da lâmpada. Você está no lugar errado. O meu Jesus pode curar. O meu Jesus pode libertar. O meu Jesus pode salvar. Mas e se ele não libertar? E se ele não curar? E se ele não salvar? Por isso você vai virar as costas pra ele e vai trocá-lo por causa de um quimba de cigarro fumado lá fora? Se com ele está difícil, imagina sem ele lá fora. Eu não sirvo Jesus por aquilo que ele tem pra me dar. Eu sirvo Jesus por aquilo que ele já me deu. Ele salvou a minha alma. Escreveu meu nome no livro da vida. E se a trombeta do arrebatamento tocar agora? Eu não sei vocês. Mas eu subo para o céu. Porque eu tenho a esperança de um dia vê-lo face a face. O sermão desta noite tem só um objetivo. Saber se você de fato está em Cristo ou está decepcionado com Jesus. Porque o que aconteceu com João é o que acontece com todos os discípulos. Se decepcionou com Jesus. Pastor, mas nem mais nem menos. Por que você acha que Judas traiu Jesus? Porque ele era um mercenário de verdade? Não, ele deixou tudo. Ele deixou família, deixou emprego pra andar atrás de Jesus. Porque ele acreditava que Jesus era o libertador de Israel. Quando Jesus começou a falar, o meu reino não é desse mundo. Quando ele começou a falar, eu vou morrer. Mas depois de três dias que esse templo foi destruído, eu reconstruí ele. Judas disse, ele não é quem eu estou pensando. Judas vendeu Jesus não é porque ele era cruel. Ele achava que Jesus era um mágico. Eu vendo, recebo o dinheiro. Quando for empreender ele, desaparece. Some. E quando ele viu que Jesus não sumiu, que Jesus se entregou, o remorso bateu dentro dele. Judas e João Batista não são os únicos que se frustram no meio da caminhada. Tenho certeza que muitos crentes que estão na igreja há mais de cinco, dez anos que estão aqui me ouvindo, devem ter tido algum tipo de frustração também. E às vezes a pessoa vem para o culto e ela não dá a glória a Deus e deixa o pregador pentecostal irritado. Mas o pregador também tem que entender que tem gente que não dá a glória a Deus não é porque não quer. É porque não pode. É porque não está em condições. Dá glória a Deus quando a casa está de pé. Amém. Quando o carro tem combustível. Amém. Quando o filho tem saúde. Quando o casamento está perfeito. Amém. Quero ver da glória a Deus quando o teto desabe em cima da sua cabeça. Quando o chão abre debaixo dos seus pés. Quando aqueles que deveriam te proteger, abusam de você. Quando a igreja que deveria te entender, dá um jeito de te expulsar lá de dentro porque você não faz parte daquele grupo tão perfeito. Aí eu quero ver você dar glória a Deus. Dar glória a Deus enquanto você tem dez filhos bonitos, rechuchudos e ricos. É fácil. Quero ver você pegar na alça do caixão dos dez filhos e marchar para o cemitério. E olhar para o céu e dizer, Deus deu. Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Adorar a Deus quando a esposa te ama é muito fácil. Quero ver adorar a Deus quando ela diz assim para você. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ter amigos enquanto você está na bonança e eles só te elogiarem é muito fácil. Quero ver você ver os seus amigos e dizer assim. Confessa se tem um pecadinho escondido aí. Quero ver você arrumar força para ir orar por eles. E quem conhece a Bíblia sabe que eu estou citando o Jó. Quero ver você olhar para a vida e falar assim. Eu perdi tudo. E olhar para o chão e pegar um caco de telha porque é só o que sobra. E você levantar o caco de telha para o céu como se estivesse levantando o Oscar da vida e dizer. Eu sei que o meu Redentor vive. E em breve vai se levantar de alguma forma para me socorrer. Não é fácil adorar a Deus quando está tudo ruim. Talvez seja por isso que você esteja em silêncio. Já estou vendo muita gente chorar. Eu não tenho respostas para você. Não tenho resposta porque seu filho se foi. Porque seu pai se foi. Porque sua mãe se foi. E quem perde sempre diz. Não era a hora deles irem. Foram cedo demais. Eu não tenho resposta porque uma tragédia acontece com a gente. Não tenho resposta para tudo. Mas eu sou obrigado a acreditar no que está escrito. Que tudo na vida do crente. Ou Deus manda. Ou Deus permite. Vou falar de novo. Tudo que você está passando. Ou Deus mandou. Ou Deus permitiu. Eu não posso acreditar que o diabo achou mesmo a brecha. E está fazendo você beijar lona. Está fazendo você se tornar um lixo humano. Está fazendo você se sentir o verme do verme do garrapato. Eu não posso acreditar que o diabo tem esse poder sobre a minha vida e sobre a sua. Por pior crente que sejamos. Por pior crente que sejamos. Nós cremos que Jesus é o Salvador. E eu sou obrigado a dizer para ver se eu te levanto. O pior crente aqui dentro. O mais sujo entre eles. É mais poderoso. Do que qualquer ímpio lá fora. De pé. Com a sua envergadura e a sua riqueza. Vou falar de novo. O crente mais fraco aqui. É capaz de agarrar o diabo pelo chifre. E espregar o focinho dele no chão. Porque ele sabe que o Redentor dele vive. O que Deus quer de você nesse domingo? Você que já está esperando amanhã uma segunda-feira brava. Que você não saia daqui do jeito que você entrou. Com essa cara feia. De ombro caído. Ah pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei o que eu estou passando. Eu sou o líder da minha casa. Eu sou o chefe da minha família. E tem como função pregar o Evangelho. E quantas vezes sou obrigado a pregar sem estar sentindo? Quantas vezes sou obrigado a pregar? Porque é a minha missão. E estou pregando algo que eu preciso. E as vezes Deus não me ouve. Mas eu não sou dono dos milagres. O dono dos milagres está lá em cima. Como para mim acreditar. Como para você receber. Como para você quebrar o silêncio nesta noite. E dizer. Eu continuo te amando Jesus. Ainda que tudo esteja dando errado. Será que alguém tem coragem de dar esse grito de glória a Deus aqui e adorá-lo? Amém. Um dia de derrota. Um dia de fracasso. Não pode determinar o seu futuro. Não é porque hoje não funcionou. Não é porque você foi julgado. Pré-julgado pela religião. Pelos homens. Seja lá por quem for. Que você pode entregar os pontos. Porque você está nas mãos daquele que tem o controle de tudo. E aquele que tem o controle de tudo sabe muito bem. Que mais cedo ou mais tarde. Você vai sair dessa caverna. Mais cedo ou mais tarde. Você vai ter um testemunho para contar. Mais cedo ou mais tarde. Ele vai quebrar o silêncio dele. Ei. Escute. Deus fecha os lábios. Mas nunca fecha os ouvidos. Deus fecha os lábios. Mas nunca fecha os olhos. Ele pode não estar falando com você. Mas ele não perdeu o controle da sua vida. Ele está te guiando. Mais cedo ou mais tarde. Você vai entender o que você está passando. Agora você quer se matar. Agora você quer abandonar. Quer chutar o balde. Agora você quer abandonar tudo. Porque você está no olho do furacão. Mas Deus te vê lá de cima. Só que ele não pode interferir na sua decisão. Porque você tem o livre arbítrio. Aquele que conseguir conviver com a luta. Viverá para contar o testemunho do milagre. Aquele que não conseguir. Beijará a lona como derrotado. Ou tirando a sua vida. Ou saindo dos caminhos do Senhor. Deixa eu te dizer. Esse lugar aqui não é um lugar normal. Isso aqui é um quartel general. Soldado, você entrou aqui ferido, machucado. Mas está vivo. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. E o Senhor vai te dar a vitória. Alguém crê nessas coisas? Então agora não dá um grito não. Dá um perro de glória a Deus aqui perto. Vai passar. Aguenta. Vai passar. Vai passar. Essa luta vai passar. Não há dor que dure para sempre. Também não há prazer que nunca acabe. A vida é essa oscilação. Altos e baixos. Às vezes mais baixos do que altos. Eu tenho uma mãe de oração. No dia desse, a gente conversa pelo WhatsApp. Ela sentiu que eu estava meio triste. E ela está internada. Ela disse assim, Senhor Deus mandou eu te mandar uma coisa agora. Eu falei, então manda porque eu estou precisando. Ela gravou, Charnes, aquele aparelhinho que fica dentro do quarto. Que fica medindo as batidas do coração. Como é que chama aquilo? Alguém sabe? Aquilo que marca o coração lá. Que o coração fica sob eletrocardiograma. Ela mandou aquilo. E ela mandou um áudio junto dizendo assim, olha aí o que é a vida. A vida só é vida quando ela sobe e quando ela desce. Quando ela sobe e quando ela desce. Se parar de subir e descer e entrar no plano. Acaba a vida. Pegou aí ou não? Vou falar de novo. A vida só é vida. Porque às vezes você está aqui em cima. Às vezes você está aqui embaixo. Às vezes você está aqui em cima. Às vezes você está aqui embaixo. Quando acabar os vales e as montanhas. E ficar uma planície. Acaba a vida. Então dê graças a Deus por tudo que você está passando. Eu sei que os dois discípulos de João saem correndo atrás de Jesus. Querem descobrir onde Jesus está fazendo uma cruzada. E de repente acharam Jesus em uma outra província. Numa província que não tinha celular. Que não tinha WhatsApp. Que não tinha internet, nem televisão, nem rádio. Os dois discípulos chegaram lá. E ninguém sabia que João estava preso. Jesus tinha tanto respeito por João. Que ele parou a cruzada e disse. Vamos receber aqui. Dois discípulos do grande. Apóstolos São João. E os dois discípulos pegam a palavra. Em vez de pregar. Eles estão mais apavorados que tudo. E eles falam bem alto. João nos mandou aqui para falar com o Senhor. João quer saber se o Senhor é o Messias. Ou se ele tem que esperar outro. Quando a multidão escuta isso. A multidão se convulsiona. Por isso no texto que eu li. Não fala multidão. Fala turbas. Quem prestou atenção nisso? Turbas. Diga comigo turbas. Pergunte o que é uma turba pastor? É uma multidão enraivecida. Quando o povo que estava querendo crer naquele Nazareno. Escutou falar que João estava em dúvida sobre ele. O povo foi olhando para o chão. Foi procurando pedra e pau. Então se João não acredita nele. Vão matar esse homem. É um herege. Quando Jesus percebe que vai haver um motim. Ele estende aquelas mãos dele. E as pessoas começam a ser curadas na hora. O cego vê. O surdo ouve. O paralítico anda. Porque quando Jesus escuta isso. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. Jesus diz assim para eles. Voltem e digam para João. Que vocês estão vendo agora. O que vocês estão ouvindo agora. Que aqui o cego vê. O surdo ouve. O mudo fala. O paralítico anda. O evangelho é anunciado aos pobres. E os mortos são ressuscitados. Se Jesus não faz aquele milagre naquela hora. Ele seria linchado. Agora acontece a parte mais engraçada. Pergunte qual. Quando o povo começa a ver os milagres. Quem estava com a pedra. Põe a mão para trás. E solta a pedra aqui. O povo começa a soltar as pedras. Aí começa a boca miúda um dizer para o outro. João eu fiquei sabendo. Como assim? Onde tem fumaça tem fogo. Foi preso? Porque tem pecado. O anjo não deixa ninguém ser preso. Se está com a vida no altar. Não vai ficar doente. Se está sendo dizimista. Não vai ficar desempregado. O povo começa a murmurar de João. Olha só. O povo ia matar Jesus por causa de João. Quando viram Jesus fazer milagres. Instantaneamente. Pararam de acreditar em João. O povo é povo. Aquele que se ilude com os aplausos do povo. Está fadado a terminar os seus dias. Mal. Porque o mesmo povo que grita. Osana. Bendita é o que entra aqui em Jerusalém. Em nome do Senhor. É o mesmo povo que vai gritar. Crucificam. Crucificam. Por isso não espere nada da horizontal. Espere da vertical. Não confie nos homens. Confie no Deus dos homens. Porque é Ele quem te chamou. É Ele quem vai cuidar de você. Posso ouvir um amém? Os discípulos de João saem esbaforidos e alegres. E correm para contar para João. Jesus olhou a multidão. Olha o que Jesus vai falar para eles agora. Ei. Quando vocês foram ver João. O que vocês esperavam ver? Um homem bem vestido. Os bem vestidos estão nos palácios dos reis. O que vocês foram ver? Uma cana do deserto. Algumas traduções diz caniço do deserto. Diga comigo. Caniço do deserto. Ah, Jesus. Era maneira de Jesus falar. Ele não era um homem rico. Ele era só um caniço do deserto. Eu fui em Israel. E vi o caniço do deserto. O caniço do deserto é parecido com o nosso bambu. Aqui do Brasil. Quem já viu bambu? Quem já viu uma toceira de bambu? O caniço do deserto nasce em toceira também. Ou seja. Uma raiz só. Que ela vai engrovinhando uma na outra. Não tem quem tira. E vai nascendo os bambus. O bambu tem uma habilidade que é só dele. Vem um vento forte. Quando bate no bambu. O bambu até grita. O bambu vai sendo envergado até encostar no chão. Sim ou não? Mas quando ele encosta no chão. Alguém diz. Quebrou o bambu. Não quebrou o bambu. O vento passa. Olha o bambu ficando em pé de novo. Amém? Só que João não é um bambu. É um caniço do deserto. Pergunte por quê, pastor? Porque o caniço do deserto sofre mil vezes mais que o bambu. Porque quando o vento vem. Não vem só vento. Vem vento com areia. O bambu do deserto. O caniço do deserto. Quando dá uma tempestade de areia. Ele é esfolado vivo. Ele é jateado. Alguém já viu o vidro jateado? Por que o vidro fica. Ele não é mais transparente. Porque ele recebeu um bombardeio de areia. A areia bateu tão pesada nele que foi arrancando pedaço. Se arranca pedaço de vidro. Imagina um pedaço de pau. O caniço do deserto nasce num lugar improvável. Sobrevive pelo improvável. E quando o vento vem. Além de derrubá-lo. Vai arrancando pedaços dele. Só que acontece uma coisa pior do que derrubá-lo. E arrancar pedaço. Pergunte o quê? Como o vento vem cheio de areia. A areia que vai derrubando ele. Arrancando pedaço. Vai enterrando ele. Quem passou de manhã. Viu o bambu em pé. O caniço. No fim da tarde não tem caniço nenhum. Está enterrado. E alguém diz. Aqui jaz um caniço. Morreu. Acabou. O caniço do deserto. Consegue ficar até 30 dias. Enterrado na areia quente do deserto. Sem água. Só que o mesmo vento que jogou ele para o chão. Não tem para onde ir. Mais cedo ou mais tarde ele volta. Aí o vento volta no sentido contrário. Como não tem mais bambu para ele arrebentar. Ele começa a soprar na areia. E a areia que tinha enterrado o caniço. Começa a sair. E daqui a pouco alguém olha e diz assim. Olha lá o bambu. É um caniço. Está machucadinho ainda. Mas está ali. Quando o vento vem bem forte. Ele desenterra o bambu sozinho. O caniço. Vai se erguendo. Daqui a pouco as suas cicatrizes são curadas. E quem passou 30 dias atrás. E o bambu morto. Agora olha e diz assim. Não é que ressuscitou. Está entendendo tudo aí ou não? Não. Jesus diz. Aqueles que me servem. São assim. São como caniço do deserto. Que agora pode estar vivendo um momento de dor e de luta. Você pode estar leproso. Ninguém quer ficar perto de você agora. Mas quem viver, verá. Quem viver, verá. Para ver o que Deus vai fazer na sua vida ainda. Porque você é só um caniço do deserto. E aí vem a parte mais linda do texto. Pergunte qual? Jesus agindo como Deus, Charles. Não como amigo. Jesus sai na defesa do batista. Mesmo o batista estando lá duvidando dele. Deus não é como o homem. Faça 99 coisas boas para o homem. E vão te chamar de anjo. Faça uma. Que ele não goste. E você vai ver essa mesma pessoa que te chamou de anjo. Te chamar de demônio. Porque as pessoas nos medem pelas réguas dela. Deus não. Charles sempre me conta um texto lá de Jó. Que diz que Deus tem uma balança. Balança do bem e do mal. Dos seus feitos. Deus sabe que você nem sempre vai estar grande. Importante. O que Deus espera não é 100% de vitória. É que pelo menos as práticas boas. Sejam mais pesadas do que as práticas ruins. Porque Deus não é injusto. Jesus sabe que João não acreditou nele. Olha o que Jesus diz. Entre os nascidos de mulher. Não tem ninguém igual a ele. Ele pode estar preso. Pode não estar mais acreditando em mim. Mas eu reconheço o que ele já fez. Há uma folha de serviço prestada. E isso tem peso diante do reino. Às vezes a igreja não reconhece isso. Mas o seu Deus reconhece isso. O Senhor me trouxe hoje aqui só pra te dizer. João. Aguenta. Há um tempo determinado pra tudo debaixo do sol. Há um tempo de sorrir. E há um tempo de chorar. Há um tempo de plantar. E há um tempo de colher o que se plantou. O que você só não pode é trocar Jesus por nada. É você agarrar ele e dizer assim. Eu vou com o Senhor até o fim. Ainda que ele te deixe aleijado. Não solte ele. Alguém lembra da história de Jacó? Quando agarrou o anjo. Ficou aleijado. Mas o nome dele foi trocado. Não sou mais Jacó. Sou Israel. Sou príncipe. Porque lutei com os homens. E lutei com Deus. E eu permaneci de pé. Só os que acreditam nessa história. Fiquem de pé comigo agora. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração aqui. Somente uma. Eu queria que na frente desse altar. Só homens e mulheres que já não aguentam mais. Estão dizendo a si mesmo. Hoje é meu último culto. Que vieram aqui. Esconderam sua tristeza atrás das máscaras. As pessoas pensam que você está bem. Mas você deixou um inferno lá na sua casa. Você está sendo testado. Provado. Você perdeu tudo. E você falou. Deus fala comigo. Inclina a sua cabeça. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir perto de mim. Eu vou orar por você. Eu não tenho milagre para te dar. Eu não sei se o milagre vai chegar hoje. Mas eu posso colocar o meu ombro debaixo do seu. E eu quero orar para Jesus te ajudar. A carregar a sua cruz. Vem. Vem. Não deixa o orgulho te fazer perder o milagre não. Isso. Vem chorando. Isso. Aleluia. Vem. Não sai da presença de Deus não. Não sai da presença de Deus não, não sai da presença de Deus não, não sai da presença de Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Conhece esse louvor. Quero conhecer Jesus. Pode chorar. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Houve um tempo da minha vida Que eu pensei que Jesus tinha me deixado sozinho. Eu enterrei um filho. Nenhum pai Deveria ter que enterrar seu filho. Quando eu passei aquela perseguição em 2013 Que eu apanhava na rua No avião Que eu não podia andar em lugar nenhum Quando minhas filhas tiveram que sair da escola Eu pensei que Jesus tinha me abandonado também Quando fui caluniada E tudo comigo vai parar no Jornal Nacional Eu pensei, perdi tudo Naqueles dias eu pedia a morte O tempo passou Veio a vitória O Senhor exaltou meu nome Guardou minha casa Eu olho pra trás hoje e dou risadas Mas naquele momento eu queria morrer Por isso nada melhor do que um dia após o outro Deus é o Senhor do tempo E o tempo se incumbe De colocar tudo no seu devido lugar O jornal de hoje Marcos Roberto Ele embrulha o peixe de amanhã na feira As perseguições que você sofre hoje Dá três dias As pessoas perdem a força de falar Então aguenta Não seja como os covardes Que acabam se matando Saindo da vida Pulando do alto de uma ponte Enforcando Dando um tiro no ouvido Não perca a fé Olha como Deus te ama Ele me trouxe hoje aqui Só pra falar isso pra você A igreja vai estender as mãos pra cá E você que veio à frente Vai colocar a mão no coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu oro pra que todos que vieram aqui A frente Recebam nesse momento Recebam nesse momento um bálsamo Recebam um abraço Não de homens Mas do Espírito Santo Que o peso na mente Que o coração apertado comece a desapertar Que a fé Que a fé Volte a nascer Que a esperança comece a crescer E que os anjos comece a fazer festa Porque o milagre Já está acontecendo Recebe o milagre Nesta noite Recebe nesta noite O toque do eterno Seja protegido você em sua casa Nada vai ser destruído Tudo que foi roubado Será devolvido No tempo certo Deus vai te exaltar E quem viver Verá Pra ver o que Deus Dará na sua história Recebe o milagre Nesta hora Recebe o toque De Deus